Música Eu chamo-me Maria José Nunes, sou a proprietária e a diretora técnica da Casa de Repouso Quinta da Palmeira, no Turcifal, Torres Verdes. Esta casa começou por um sonho que eu tive de trabalhar, enfim, gostava muito de idosos, de trabalhar com idosos. Eu estava num banco e depois fiz uma reforma para vir fazer este projeto que começou na minha casa de campo. Uma propriedade que o meu pai me tinha oferecido, eu fiz uma casa de campo e comecei aí este trabalho, que já tem 22 anos, cresceu para três vezes mais, temos uma lotação de 32 pessoas, os nossos colaboradores são cerca de 20 pessoas, que trabalham em várias áreas do nosso trabalho. Trabalham na cozinha, outras pessoas tratam diretamente com os idosos, outras pessoas estão na secretaria também para fazer o trabalho de escritório. Temos clínicos, temos médicos, enfermeira, animadores, também temos fisioterapia, temos também enfermagem e apoio psicológico também. Temos 18 quartos, distribuídos por 4 quartos individuais e 12 quartos duplos. Toda a casa tem aquecimento central, todos os quartos têm casa de banho privativa. Comecei a casa de repouso com 12 pessoas e, entretanto, fiz uma ampliação para 32 pessoas. Portanto, houve um crescimento, fiz a casa toda de raiz e, entretanto, tem um projeto aprovado para mais pessoas, no total de 63 utentes. Temos o nosso site, que é em www.casaderrepouso-quintadapalmeira.pt E também temos o nosso Facebook, que é uma ferramenta muito boa para demonstrarmos aquilo que fazemos com os nossos idosos da parte da animação. Fazem ginástica, fazem jogos de mesa, temos também filmes. À segunda-feira é tarde de cinema e também damos passeios com os nossos utentes ao exterior. Tchau, tchau. Tchau, tchau.